É tá rachada É tá rachada Fumadora de baque Gostosa igual da Tzac Apaixonada em Nike E o meu fuzil do Conk Strike Ela que é fuma duas e quatro preto soca forte Tem de chate na negue pra sarra na minha torre Alegria de todas essas piranhas o astro te convoca Tem pra igreja só pra poder dar choque Vai dar fudendo na rua A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolaço A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolaço A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolaço Escolha a putaria que quer saber que tá na moda É tá rachada Fumadora de baque Gostosa igual da Tzac Apaixonada em Nike E o meu fuzil do Conk Strike Ela que é fuma duas e quatro preto soca forte Tem de chate na negue pra sarra na minha torre Alegria de todas essas piranhas o astro te convoca Tem pra igreja só pra poder dar choque Vai dar fudendo na rua A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolaço A bunda dela balança A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolaço A bunda dela balança A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolaço O meu babirajoso é estourou Terminei com a minha mina, ela tava errada Tia de neurose, várias causadas Sou cachorro louco, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria pra esquecer você Tchau, voltei feliz de perigoso de novo Eu tô fudendo de segunda, eu tô fudendo de segunda Eu vou pra esse lixo perigoso de novo Já faz os dias que eu ando pedindo Eu tô fudendo de segunda Terminei com a minha mina, ela tava errada Tia de neurose, várias causadas Sou cachorro louco, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria pra esquecer você Tchau, voltei feliz de perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda O meu design é Aurivan O meu fumico é Roger Rick É tá rachada Sabe que nós é malvado que te pega e que te volta Te chamo logo pra trinta Te chamo logo pra trinta Senta que sua gostão Sabe que nós é malvado que te pega e que te volta Te chamo logo pra trinta Senta que sua gostão Isso não é breve pra minha base O barulho, o barulho vai ser de verdade Mas vai fudendo o meu doade Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a base Trovado no chão só tem menino selvagem Que for de fontes de massagem O daqueles gostam que nós não tem que entrar Sabe que nós é malvado que te pega e que te volta Te chamo logo pra base Senta que sua gostão Sabe que nós é malvado que te pega e que te volta Te chamo logo pra trinta Senta que sua gostão Te chamo logo pra trinta Senta que sua gostão A brisa sem fazer a base Trovado no chão só tem menino selvagem Que for de fontes de massagem A qualidade de ela Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vai foder no mundo, velho Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Eu não gosto das gatinhas Eu só gosto é das cachorras Eu não gosto das gatinhas Eu só gosto é das cachorras Vou botar nessas cachorras Vou botar nas cachorras Vem que eu sou cachorra Vou te dar batada forte Vou te botar a noite toda, vou te dar botada forte Vou te botar a noite toda Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra JB Store, vestindo você Não é pra bater no paridão Eu não gosto das gatinhas, eu só gosto das cachorras Eu não gosto das gatinhas, eu só gosto das cachorras Vou botar nessas cachorras Vou botar nas cachorras Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra Vou te dar botada forte, vou te botar a noite toda Vou te dar botada forte, vou te botar a noite toda Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra Tem que eu tô cachorra, tem que eu tô cachorra De um Lisboa tamo junto Ela brotou no meu casco fofo Eu vou te mostrar quem manda Vou puxar o seu cabelo e dando tapa na malandra Vou te botar forte, vou botar pra machucar Vou te botar forte, vou botar pra machucar Ela brotou de perna bamba, de tanta acertada que tomou essa vida Ela brotou de perna bamba, de tanta acertada que tomou essa vida De quatro eu vou botando, vou botando sem parar De quatro eu vou botando, vou botando sem parar Ela brotou de perna bamba, de tanta acertada que tomou essa vida Ela brotou no meu cafofo, eu vou te mostrar quem manda Vou puxar o seu cabelo e dando tapa na malandra Vou te botar forte, vou botar pra machucar Vou te botar forte, vou botar pra machucar Ela brotou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela brotou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa vida De quatro eu vou botando, vou botando sem parar De quatro eu vou botando, vou botando sem parar Ela brotou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela tá rachada Ela terminou comigo, acho que se arrependeu Vixe, fudeu, fudeu, fudeu Ela partiu pra levar a dama, depois se arrependeu Vixe, fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar Oi, tu gosta que tu perdeu Elas vão provar Oi, tu gosta que tu perdeu Fé, 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 fúrgada, dona de casa Vou atrás da sota, quero dar surrata Que anjo é tia de balada Como é a sota de graça É tia, dona de casa Vou botando nas cachorras Vou botando na danada Vou botando nas cachorras Vou botando na danada Que anjo é tia de balada Como é a sota de graça É tia, dona de casa É pra bater no paredão Ela terminou comigo, acho que se arrependeu Vixe, fudeu, fudeu, fudeu Ela partiu pra levar a dama, depois se arrependeu Vixe, fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar Oi, tu gosta que tu perdeu Elas vão provar Oi, tu gosta que tu perdeu Pelo bronze Pique RJ Vou botar na dona de casa Vou atrás da sota, quero dar surrata Que anjo é tia de balada Como é a sota de graça É tia, dona de casa Vou botando nas cachorras Vou botando na danada Vou botando nas cachorras Vou botando na danada Que anjo é tia de balada Como é a sota de graça É tia, dona de casa 7, 3, 9, 9, 8, 11 18, 92 É o teu garoto, estourado